Acho que a Rito Gomes, a Riot Games, passou um pouco do limite nesse gacha novo, cara. Que gacha agressivo, velho. Pesado, hein? Vou deixar minha opinião, vou abrir até alguns com vocês aqui nesse vídeo de hoje. Vamos falar do mini passe também, tá? Mas, meu irmão, eu entendo que a skin do Ione é linda, maravilhosa. Eu fiz um react dela, voltem aí no canal, você vai ver. Acho que é no vídeo de anteontem. E meu irmão, ela é muito linda, ela supera todas as skins até hoje, acredito eu. Só que não vale nem um pouco a pena. E eu nem tô falando só do valor, tá? A gente tá falando aí mais ou menos de mil reais pra pegar essa skin do Ione. Se você não depender de sorte, é claro que você pode dar sorte de pegar essa skin aqui, ó. Pra quem não tá dentro do jogo aí, eu já vou passar até o teaser dela rapidinho. E esse aqui é o evento que ele veio. Veio dois gachas diferentes, e isso é a primeira vez que acontece uma Drift. Sempre vem um único gacha. E esses dois gachas são divididos na seguinte forma. Ou você pega a skin do Ione, e aí que eu acho que é o maior problema. Não, porque só tem a skin do Ione aqui. Ou você pega os Aniquiladores de Demônios aqui, tá? Que são as quatro skins bem legais. E essa que eu vou abrir, porque a da Camille é um personagem que eu jogo. Os outros eu não jogo tanto, vários eu tô jogando de vez em quando. Só que o Suen e o Pyke estão legais, mas eu não jogo tanto. Agora vamos falar um pouquinho sobre o evento, aproveitar aqui que nós estamos aqui. Primeira coisa. Cuidado com essa Bage aqui. Skin garantida nas próximas 15 atualizações. Você tem uma skin garantida só, tá? Após as 15 primeiras, isso aqui vira 25. Ou seja, fica mais caro ainda, tá? Essa skin aqui, por ter garantida, ela é mais barata. A gente pode fazer os cálculos já já, e eu já passo pra vocês o valor exato que eu fiz, mas eu esqueci aqui. Quanto que é? Aqui, você vai pegar 15, e aí você pode resgatar com os pontos. Não pode resgatar mais skin. Lembra que todas as vezes podia resgatar skin? Aqui não pode. Ou é moldura, ou é pose, e a pose da Camille é legal. Então, segunda opção de eu pegar aqui. Ou é emotico. Essas coisas inúteis aqui. Ou esse trenzinho aqui, que eu nem sei o que é, mas eu gostei dele. Da Vex, entendeu? Ou é o negocinho aqui, ó. Esse trenzinho pra pegar skin também. Complicadíssimo, na minha opinião, tá? Eu achei complicadíssimo, porque não tem nada de bom aqui, saca? Eles meio que obrigaram você a pegar os lixosos aqui, que você nem gosta, saca? Tem borda também, né? Sei lá, eu não... Eu achei paia, tá? Eu achei paia o resgate desse gato aqui. Já achei paia. Mas aí você fala assim... Pô, beleza, pelo menos 15 atualizações eu tenho garantido um skin, certo? Cadê a do Ione? Uau, aí você vai no outro evento, que é a do Ione. Aí você fala, pô, é o mesmo? Não. Artefato místico garantido a 8 atualizações. O que ele quer dizer aqui? Você não pega skin, não, cara. Você tem que pegar todos os artefatos pra garantir a skin. Consiga todos os artefatos místicos pra resgatar a skin Ultimate Aniquilador dos Demônios. Coletou 0 barra 13. Cada artefato desse, você vai ter que abrir 8 vezes, cara, as caixinhas aqui, entendeu? Então você precisa de 8 chavinhas. 8 não, né? Cada um é 8. Então você precisa de... São... 80, não. 62 chavinhas, não é isso? 62 chavinhas, 60 e poucas chavinhas. Pra abrir 8, 8 pra garantir 1 artefato. Então cada artefato desse aqui são 8 vezes que você tem que abrir, cara. É caro demais. Nas contas dá quase mil reais. Dá uns 20 mil, não lembro quantos hardcore dá. Mas dá quase... Quando você compra os hardcore por aqui. Mas dá quase mil reais. Pra você garantir a skin. Você pode dar sorte de vir antes? Pode, tá? Tem aqui. Aqui em cima as probabilidades, ó. Você pode... Você tem 0.1% de chance de vir a skin do Ione antes. Então você pode abrir, pá, vim. Só que aí que entra o ponto que eu achei que eles apelaram e eu não gostei. Pra me reprovar desse gato aqui. Eu nem vou abrir a do Ione. O principal aqui é o seguinte. Vamos supor que eu pegue aqui... Sei lá. Eu abra 7 artefatos e venha a skin do Ione, sacou? A dei sorte. É, dei sorte, mas e aí? Eu não tenho nada demais, mas... O que que eu faço com esses artefatos? Sacou? Lama espiritual e poder de desresidência do... Caguei. Você tá entendendo? Não é nada útil. Não tem nada que eu posso pegar de útil aqui nesse artefato. Ah, eu peguei 7 artefatos. Em vez de pegar esses 3, sei lá. Pode pegar esses 3 aqui também, né? Tem mais porcentagem. Aí peguei 7 artefatos e ganhei esse aqui. Só dei sorte, só. Que eu não vou ter que abrir o último. Pô, muito ruim, cara. Você não ganha nada. Aqui, nesse aqui também não é bom não, tá? Não tô defendendo esse aqui não. Você vai ganhar essas paradas aqui, ó. Que você pode ganhar. Tem um retorno de destaque. Você tem aqui um seleção de ícone. E você tem aqui um emote. Bem ruim também. Não tem nada demais, cara. Ruim, 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 ruim. Os dois gatos são ruins. Esse aqui é um pouco pior. Porque você pode abrir só 15 e pegar uma das skins. E é o que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu vou abrir 15. Nós vamos pegar uma das skins. Só pra te mostrar que isso vai virar 25. Vou até fazer isso agora, tá? Vamos lá. Aqui eu compro quantas? Porque eu abro 10, né? É. Acho que é isso. Abro 10. Deixa eu comprar então. Ah, não. Aqui tem que comprar o máximo de chave. Quanto? 50 chaves? 2.500 headquarters? Eu quero 50 chaves. Eu vou abrir. Cada uma são. Como é que eu me perdi, cara? Deixa eu abrir duas aqui rapidinho só pra testar. Ou que você já testa, ó. Duas chavinhas. Abre um, não é isso? É, ele é bem mais barato, cara. Aí eu tenho duas chavinhas. Eu posso abrir um. Eu posso atualizar uma vez. Aí vai ficar 14 ali. Deixa eu ver. Abri um aqui. Até vou mostrar pra vocês como é que é. Deixei vazio junto. Pam, pam. 200 por. Energia que não vem pra nada. Você ativou um desconto especial. Aproveite 50% de desconto na próxima atualização. Não esqueça de usá-lo. Ó, legal. Esse aqui eu não sabia que tinha, tá vendo? É legal abrir com vocês por isso. Que você ganha aqui um desconto. Não, não faz diferença nenhuma abrir um. O negócio que eu ganhei um de desconto, né? Não interessa aonde. Mas agora tem 14, né? Vamos abrir aqui de 5 e 5, então. Mas você tem que comprar 5 chaves de qualquer jeito, tá? Vou abrir. Você vai comprar 5 chaves aqui. Aí bugou. Aí bugou. Aí mandou eu comprar a chave. Ih! Uá! Sobe de 1 em 1 também. Fui, 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 fui. É, sobe de 1 em 1, cara. Pô, era muito melhor ter abido 5 ali mesmo. Não abre 5, não sei por quê. Deixa eu comprar de novo e ver se abre 5. Não abre, cara. Olha lá. Manda atualizar no 5, não vai. Clicar no meio, clicar no canto. Só não vai. Oxi, que trem bugado é esse, cara? Será que se eu sair do evento e entrar de novo? Deixa eu testar. Sai do evento, entra de novo. Meu irmão! Tá tudo bugado. Deixa eu ver se... A chave aparece, porque eu tô usando. Alright, arruma aí, pô. Tá bugado aí o evento seu. Deixa eu ver. Cadê a minha bag? Minha bag, que é melhor? Minha bag? Cinco chavinhas bonitinhas. Usar. Evento. Você não tem talismã suficiente. Ah, tá. É que eu sou burro. Desculpa, time. É que eu preciso de 10 chavinhas, né? Tô falando que o evento tá bugado, mas eu que sou burro, cara. Aí, ó. Vai ter certo. Eu quero me matar, cara. Que buice. O que que veio aqui? Baú de seleção de ícone. Vamos ver o que que tem no baú de seleção de ícone? Tem uns ícones diferentes aí, hein? Se vocês quiserem, ó. Quem ficou na dúvida aqui, ícone vem? Tá aí, ó. Tá na tela. Vocês gostam dos ícones? Pra mim não faz diferença nenhuma, sendo sincero. Eu tenho milhões desses ícones e não uso nenhum lá. Qual clico? Ah, veio o desconto especial de novo. Eu tenho que abrir mais 8 aqui, tá? Eu preciso de 9 chavinhas aqui. Vou abrir mais 5 aqui, ó. Deixa eu pegar aqui 9 chavinhas. Vou abrir mais 5. Beleza. Vem desconto, então. Legal. Se abrir, se abrir, abre de 1 em 1. Vale a pena, então. Porque ele vai vir desconto. Eu não sei de quanto tempo vai vir desconto. Ganha um trem aqui diferente. O que que é isso? Receba o ornamento. Vou mostrar pros seus ornamentos que vem. Eu tenho 1 pra pegar ainda. Disso que eu não tenho. Meu Deus do céu. Tristeza. Tem que atualizar mais 3 vezes. Então vamos por aqui, ó. Mais 3 vezes. Eu preciso de 6 chavinhas. Não sei se eu vou precisar de 6, né? Vou comprar de 2 em 2. Porque se vier desconto, não sobra a chavinha à toa, né? Vamos lá. Tem jeito de pôr o filme. A gente vê a garantida aqui. Se vier 1 antes, é GG, hein, cara? Antes da garantida. Mas pelo jeito não vai vir não, né? Ah, veio com desconto, tá vendo? Toma cuidado aí. Eu não entendi muito bem aí quando vem o desconto. Mas se você abrir de 1 em 1, vale mais a pena pelo jeito, cara. Porque aí você vai vendo se vai vir desconto ou se não vai, tá? Abre de 5 em 5, então não vale tanto a pena. Vem, skin. Baú de emotes em destaque. Eu abri já os emotes que podem vir. Vem bosta também. Falta uma atualização. Vou comprar mais uma aqui. Uma chave não dá, né, cara? Tem que ser duas, né? E vai vir a skin garantida. Acho que é nessa que vem a skin garantida, né? Nem na próxima, tá? Então vamos ver o que a gente ganha de skin aqui. Tomara que tenha da Camille. Vamos, Camille. Vamos, Camille. Skin? Puxa! Dei bom, deu bom. É a que eu queria, velho. Dei sorte demais. Ah, é na sorte. Você não escolhe não, tá? Aí dei sorte demais. Peguei a que eu queria já. Finalizei no mínimo possível, né? E recebi o emblema. Então tenho... Agora, tá vendo? A próxima que eu te falei. 25 atualizações. Eu não sei se eu fizer 25, você aumenta de novo. Toma cuidado com isso, tá? Complicado. Já peguei a que eu queria, tá ótimo. Agora sobrou 8 desses trenzinhos aqui pra resgatar. O que eu posso resgatar é a moldura da Camille, né? Talvez é a coisa que eu mais uso. Porque o resto é que eu não uso nada, cara. Tem a pose... Não, a pose da Camille é bonita também, cara. Vou resgatar a pose dela. É 5? Só que 5 não gasta tudo, né, cara? Esse detalhe, né? Tem esse detalhe. E aí? Tô na dúvida. O que vocês acham? Comenta aí. Eu vou deixar pra resgatar depois desse comentário seu. Tá. A do Ione, igual eu falei, eu acho muito predador. Muito caro. Se você tá disposto a gastar mil reais, se é Monione, pega. Eu não sou Monione. É linda a skin, mas eu não vou pegar. Lasks. Deixa eu ver uma coisa aqui que aparece em registros. Aparece o que que dropou. Legal. E... Tá. Vamos falar um pouquinho do passe. Eu vi gente falando que adorou. Tem uns... Vou clicar aqui pra ver o que que é isso. A do Ione... Tá, tá. Beleza. Vamos no passe aqui logo, no mini passe. Tem gente falando que adorou a skin do Hakan. Eu não gostei, tá? Sendo sincero, total pra vocês. Ah, tem uma skin que eu guardei pra abrir com vocês aqui. Já, já eu abro ela. Vamos falar um pouquinho do passe aqui. Mini passe. Tá na tela. Comprei aqui, tá? Pra testar. E vem essa skin do Hakan aqui, ó. Tem gente falando que ela é bonita. Sinceramente, eu achei feia. Estranha, tá? Eu não gosto desses bonecos quando fica tão estranho assim. Então eu não achei tão bonita, não. O mini passe vale a pena, Zeg? Velho, se você tem aquele desconto, vale a pena. Teve um desconto que veio nos eventos aí, que eu peguei. E ele fica bem baratinho. Se você não tem, eu acho que compra se você for mono Hakan, né? Aí vale a pena mesmo. Mas, sinceramente, é grandes coisas, não. Deixa eu abrir as skins aqui. A gente vai na outra skin do Varjo, lá que liberou, tá? Emblema de uma das quatro casas elites da cidade. Família Deten... Eu nem vi o que é isso aqui. Depois eu tenho que ver o que é isso. Quando você pega essas emblemas, você ganha alguma coisa. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui a skin pra vocês. Vou pegar... Da Top Lander mesmo. Que é onde eu mais jogo. E veio uma Fiora. E é dela que nós vamos falar já já. Isso não é por causa do Varjo que apareceu, né? A skin do Varjo da Fiora lá nas chavinhas. Tá aí. Não quero mostrar minha sorte, não. Legal. Bonita essa skin. Não é feia, não. Tinha outra skin aqui? Não tem, não, né? Eu achei que tinha nos porinhos outra skin pra abrir. Deixa eu ver. Acho que eu deixei pra abrir com vocês. Eu jurava que tinha uma skin dessa pra abrir. Acho que eu já abri com a galera da live. Com a galera da live. Mas de boa. Antes de ir lá no negócio. É em spoiler, tá? Eu vou mostrar pra vocês outros gatos que eu tô sempre comprando pra testar. E já dar a dica pra vocês. Eu sempre pego esse grátis. Todo dia que eu entro no jogo. E eu desço aqui. E pego esse limite diário. Que vai dar a skin do Twist Fates. Tá vendo? Eu tô querendo testar quanto tempo eu dei. Já tem, sei lá. Faz um mês que eu tô comprando. E não veio. E é duas chances por dia. Porque é esse. E esse aqui também que eu compro. Que vem a chave. E sempre vem uma chave. Eu acho que eu ganhei uma vez duas chaves. Não mais do que isso aqui também, tá? Mas eu tô aqui vendo se eu pego a skin, ó. E nunca. Uma chave. Normal. Então, todo dia eu tô fazendo essa compra pra testar pra vocês quanto tempo vai demorar. Já tem uns 20 dias que eu tô testando. Mas tá anotado lá. Depois eu mostro pra vocês quanto tempo vai demorar pra pegar, tá? Beleza. Vamos pra spoiler agora. Que é onde veio o Chroma do Varus, né? Nem a skin do Varus. É o Chroma do Varus que veio aqui, ó. Tô com cinco chaves aqui. Não vai dar pra abrir pra vocês. Mas tá aqui em novidades da loja. É Chroma Místico do Varus Aniquilador. 450. Ainda assim, acho caro, tá? Pra valer a pena com o Chroma. Mas se você for no Varus, não é tão caro assim pra pegar aqui. Por exemplo, eu já tenho 500. Daquele jeito lá do evento. Dá pra você pegar os Chromas que você quer. A Fiora é a mesma coisa, tá? Se você quiser o Chroma da Fiora, tá aqui também. Não tá vindo skin aqui ultimamente. Eu acho que eles vão mudar. Vão deixar mais pra vir Chroma nessa lojinha daqui. Mas tem as skins antigas. Você pode resgatar aqui também do jeito que você quer. Minha opinião final sobre tudo que lançou, cara. Acho paia, pra te falar a verdade. Sinceramente, dá pra comprar os artefatos aqui se você quiser. Agora que eu vi. 600, 600, 600, 600. Vou até ver se você comprar todos, o que você ganha. Mas achei paia o gacha. Principalmente a parte do Ione. Poderiam ter colocado um gacha só. Entendeu? E garantir a skin do Ione. Sei lá, a mesma porcentagem do Ione. Um pouco menor. Mesmo que você colocasse 0,001 no gacha do Ione. Vim nesse tradicional aqui. E depois que você abrisse, sei lá. Quer colocar mil reais? Mas você abrisse desse principal aqui. E conseguisse pegar o Ione. Porque é a mesma estilo de skin. Acho que dois gachas ficam muito predatórios. Meio que você... Não tem nem chance de pegar as skins desses lá, entendeu? Isso é que é chato. Ah, eu vou abrir tudo do Ione. Mas eu podia ter a 0,1 de chance de vir as outras skins. Ou... Acho que aqui é 0,5, não é? Deixa eu ver. Se eu confirmei... 0,5 aí, ó. Ô, não custava fazer isso, sacou? Ia ser muito melhor. Autorizar o obstáculo skin. Minha aspirador, você receberá grátis um emblema. No valor de 2.600 Watt Cores. No momento, você tem... Esse emblema faz o que com ele que eu queria caber? Não sei. Eu acho que se você pegasse tantos emblemas, tinha alguma coisa assim, cara. Mas eu não sei se eles explicam aqui. Ah, joguei num lado mais estranho aqui. Então, minha opinião sobre a Ione... Só se você for mono de verdade, cara. Muito caro. Ah, tá. Veio um emblema aqui, ó. Desses emblemas aqui. Entendi. Legal. Poxa, e é difícil, hein, cara? Nossa, você tem que ter os quatro emblemas ainda pra pegar? Putz, putz, putz. Você pode comprar eles, né? É, você pode comprar esses quatro emblemas lá pros 600 cada um. Pô, beleza. Então é um pouco menos. Mas é quase mil reais. 900 reais nós vamos fazer isso aqui. Você comprar os quatro emblemas em vez de abrir em cima. Tem uma ligação aos dois eventos. Mas ainda assim, velho, muito caro pra mim. Muito caro pra mim. Fala aí o que vocês acharam. Eu não gosto tanto. Peguei minha camília, era o que eu queria. Já fiquei de boa. Gastei uns odd coreszinhos aí, mas nada que foi grande coisa, tá? Esses skins aí deu, sei lá, mil odd cores? Ou, é, mais ou menos mil odd cores? É, não é grande coisa, de boa. Se você der sorte primeiro, nice. Se você não der sorte, triste. E é gacha, né? De novo, minha opinião sobre gacha, pode ter a vontade. Skin não dá atributos, então não muda o jogo. Mas se você quer skin, fica caro mesmo. Deixa aí, esquece esse skin, vai jogando com outras e um dia ela volta na loja e você compra ela. Mas por enquanto ela é muito cara. Essa do Ione, não sei se ela vai vir um dia, né? Que ela é bem bonita. Mas tá melhorando os estilos de skin. É isso, guys. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.